O Copom reduziu a taxa Selic em meio ponto percentual, chegamos a 11,75. Se você me acompanha aqui nesse canal, provavelmente você já sabia disso, porque eu já gravei vários vídeos aqui mostrando para você como que você pode se antecipar a isso, não esperar a decisão do Banco Central para entender o que de fato vai acontecer. Tem alguns instrumentos que nos ajudam a fazer isso. Se você não sabe do que eu estou falando, estou falando de opção de Copom, vou deixar o card aí para você assistir um dos vídeos que eu fiz, beleza? Porque a pauta aqui não é falar sobre a Selic. Nesse vídeo eu vou conversar com você sobre a decisão do FED, que é o Banco Central Norte-Americano, e mais precisamente sobre o pronunciamento do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central Norte-Americano, e por que isso é importante para a nossa economia. Para que você possa entender todo esse discurso, eu vou conversar com você a respeito da formação da taxa de juros aqui no Brasil. Eu começo esse vídeo falando que o Copom reduziu a Selic para 11,75, certo? Primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, como é que o Banco Central brasileiro forma essa taxa? Da onde que vem essa expectativa? Da onde que vem esse preço? O que está embutido nessa composição? Você já parou para pensar? Será que a decisão de ter a taxa em 11,75 ou 12,25 como estava há pouco, é uma decisão de pura vontade dos membros do Copom? Então, já parou para pensar nisso? Quero conversar com você primeiro sobre a estrutura da nossa taxa de juros. E para isso, eu preparei aqui uma apresentação que eu vou mudar aqui de tela. Eu vou ficar aqui do lado, eu trouxe algumas coisas que eu quero mostrar. Esse aqui é o site do Banco Central, com a Selic a 11,75. Mas, primeiro eu quero discutir com você isso aqui. A gente vai entender como é que a taxa de juros no Brasil é formada. Então, a gente tem lá 11,75, mas qual é o componente dessa taxa? Vem comigo aqui. Para que a gente possa chegar na formação da nossa taxa de juros, a gente precisa olhar no mínimo, no mínimo, três variáveis. Primeira é, eu olho primeiro para a taxa de juros lá dos Estados Unidos. Por quê? Porque a economia norte-americana é considerada a economia livre de risco global. Então, se a gente quer falar de investimentos mais seguros do mundo, seria investir nos Estados Unidos em dólar, dada a sua capacidade produtiva e tudo mais. Então, como o Brasil é um país emergente, fato é que a nossa taxa de juros tem de ser maior do que a taxa de juros dos Estados Unidos. Porque lá é considerado livre de risco, o Brasil é mais arriscado, então a gente paga um pouco mais. Só que, o que mais que a gente paga? Esse que é o grande lance que a gente precisa entender. A nossa taxa de juros, como eu disse, ela é formada por, no mínimo, três variáveis. A taxa de juros dos Estados Unidos, essa segunda é a expectativa de inflação aqui do Brasil, para quanto será que está a inflação, estará a inflação de acordo com as expectativas. E a terceira variável é o risco-país. Então, quando a gente junta essas três variáveis, a gente vai chegar muito próximo de uma taxa de juros ideal aqui no Brasil. O que eu quero dizer com isso é que, se o Banco Central norte-americano resolve subir a taxa, fica muito difícil do nosso Banco Central reduzir a nossa taxa. Porque, como a gente viu, a gente precisa pagar um prêmio pelo risco de estar aqui e também olhar para a nossa inflação. Certo? Então, basicamente, isso aqui é a formação da nossa taxa de juros. Tudo bem? E aí, eu quero te mostrar agora duas outras coisas. A gente vai fazer junto. Eu vou pesquisando e mostrando para você. Primeira coisa, a gente vai olhar o boletim Focus, que é divulgado pelo Banco Central. Vai no Google, digita boletim Focus. Tranquilo. Primeiro link que você vai aparecer aqui é do Google, tá? Do Google, não. Perdão, do Banco Central. E aí, você abre aqui o primeiro arquivo, que vai ser o mais recente. E aí, a gente abre aqui nessa tela o boletim Focus, que eu vou apresentar. O que é o boletim Focus? Um relatório publicado pelo Banco Central toda segunda-feira, que publica as expectativas dos indicadores econômicos. De um jeito bastante simples é isso. Aqui no canal do YouTube tem, inclusive, vídeo ensinando a analisar isso. Mas aqui ele traz a expectativa de inflação, tá? Então, para 2023, a expectativa é de 4,51. Estamos chegando já no final do ano, né? Então, é bem tranquilo isso. Mas ele tem a expectativa de inflação para 2024, e ele tem a expectativa para 2025, para 2026. É claro que quanto mais longe está, mais difícil é a gente acertar. E aí, a gente vai tendo aí essas expectativas por, digamos, por aproximação, mas isso depois vai se corrigindo. Mas aqui a gente começa a ter um norte. Então, o mercado projeta, por exemplo, uma inflação para 2024 de 3,93. Certo? Agora, a gente vai vir aqui no Google, e eu vou digitar assim, risco Brasil. Opa, risco Brasil, MBI, que é MBI Plus. Aqui no site do IPA Data, vai ter aqui qual que é o risco Brasil no dia de hoje, que eu estou gravando, tá? Então, aqui o histórico, e nós temos aqui medido em pontos, que está 1,95 pontos, que significa 1,95. O que nós pegamos aqui? Nós pegamos, neste momento, o risco Brasil. Nós pegamos a expectativa de inflação, tá? E nós temos a taxa de juros dos Estados Unidos. Quando eu venho aqui nesse site, que é uma matéria que saiu, diz assim, o Banco Central dos Estados Unidos mantém a taxa de juros, como já era esperado, né? Mas indica que cortes podem começar mais cedo. Essa aqui é, digamos, a melhor notícia de todo esse contexto. E aqui, o Banco Central norte-americano decidiu ontem, também, por sua taxa de juros, e ela está no teto de 5,50. Existe uma metodologia um pouco diferente da nossa lá, mas ela está no teto de 5,50. Então, nós temos taxa de juros dos Estados Unidos em 5,50. Nós temos expectativa de inflação em 3,93. Nós temos um risco país de 1,96. A gente vai voltar aqui para a nossa apresentação, e a gente vai testar se esse modelo faz sentido para o nosso contexto. Qual que é a nossa taxa Selic no dia de hoje? Veja, eu coloco na tela aqui nessa apresentação, a Selic Over, porque a Selic Over é a taxa efetiva. O Banco Central decidiu a Selic Meta para 11,75. A taxa efetiva é 11,65. Se a gente juntar essas variáveis, taxa de juros dos Estados Unidos, 5,5. E aí a gente vai somando taxa de juros dos Estados Unidos, expectativa de inflação e risco país, de acordo com os dados que eu mostrei para você, nós temos aí uma taxa de juros usando essa metodologia de aproximadamente 11,38, fazendo uma soma bem simples. É óbvio que nunca vai ser preciso, mas isso traz para a gente muita aproximação. Então, quando a gente olha para essas três variáveis, a gente diria que a nossa taxa de juros ideal seria 11,40, mais ou menos. Certo? Certo? Dentro, está em linha com 11,65. Mas agora, que vem o principal assunto que eu queria discutir com você. Por quê? Porque o Banco Central norte-americano decidiu a redução da taxa de juros, perdão, a manutenção da taxa de juros ontem. No seu comunicado, que todo o Banco Central, depois da taxa de juros, traz um comunicado, diz que continua monitorando, o mercado de trabalho lá deu uma segurada porque estava pressionando muito a inflação, mas que deve alcançar a meta de inflação, que é manter em 2% lá nos Estados Unidos. Mas o que mais chamou a atenção do mercado não foi a decisão, porque a decisão já era esperada, e também não foi o comunicado, mas foi a coletiva de imprensa do presidente Jerão Paulo. Eu vou colocar aqui um trecho bem simples, tá? Tá em inglês, eu vou usar aqui o meu inglês de milhões para a gente falar sobre isso. Esse que você vê na tela é o presidente do Banco Central norte-americano. Isso aqui foi uma transmissão ao vivo do dia de ontem, em relação ao dia que eu estou gravando. Obviamente que a gente não vai ficar aqui reagindo a tudo que ele fala. A gente vai pegar um pequeno trecho do que ele falou, que vai nos ajudar a entender o porquê que o mercado reagiu tão bem, porquê que a nossa bolsa de valores está batendo recorde, chegando na maior alta de todos os tempos, porquê que o dólar está caindo, tá bom? Vou colocar aqui. Mesmo que você não entenda inglês, a gente vai pegar só um trecho e eu vou só pinçar isso. Não se preocupa com relação a isso, vai ser bem curto. Aqui, nesse ponto, ele está falando sobre a decisão da taxa, que é a manutenção de até 5,5, né? 5,1 quarto e 5,5. E para continuar o processo de reduzir significativamente as nossas garantias. Mesmo que a gente acredita que a nossa taxa de política é provavelmente no seu limite para esse ciclo de abençoamento, a economia tem surpreendido os preguiadores de muitas maneiras desde a pandemia. Ele está simplesmente dizendo que a economia está reagindo a números antes da pandemia. Obviamente, estou parafraseando aqui. Falando sobre a meta de inflação de 2%, O FONC, quando ele cita o FONC, que a gente vê na legenda aqui, é o COPOM lá do Banco Central norte-americano. Então, ele está falando sobre os membros do FONC em relação à sua decisão de manutenção. Essa é a primeira informação que eu queria destacar, tá? Em linhas gerais, expectativa do FED de reduzir a sua taxa e terminar 2024, portanto, o ano que vem, em 4,6. Então, esse aqui foi o principal ponto de toda a coletiva dele. Porque ele já sinalizou para o mercado qual que é o caminho do Banco Central norte-americano agora. Portanto, é reduzir a taxa em aproximadamente um ponto no próximo ano. Mas ele continua. 3,6%, ou seja, terminar a taxa em 3,6% no final de 2025. E terminar com a taxa em 2,9% no final de 2026. O que indica uma queda muito significativa nos próximos três anos em relação aos Estados Unidos. Certo? Era apenas esse trecho que eu queria pegar aqui para você. Porque isso faz com que a gente volte para a nossa apresentação. Então, o que eu fiz? Preparei essa apresentação aqui com base na expectativa de redução da taxa de juros norte-americana. Então, como é que se, se cumprindo essa expectativa, tanto da nossa inflação quanto da redução de juros, o que a gente tem de cenário para 2024? Então, eu coloco aqui do lado. Expectativa é essa. Então, 4,6% de queda, ou de queda não, de nova taxa para os Estados Unidos. Portanto, diminui aqui. A nossa expectativa de inflação para 2024 é essa de 3,93% e eu não mexi no risco país. Em se confirmando isso, a gente pode fechar o nosso ano que vem em uma taxa perto de 10,5%. E se a gente faz esse exercício para mais um ano, a gente faz a mesma coisa. Então, qual que é a expectativa segundo o Jerome Powell em relação à taxa de juros dos Estados Unidos para o final de 2025? Ele falou no vídeo, 3,6%. Aqui, a gente pega a expectativa de inflação do Boletim Fox, que nós vimos aqui. Vou abrir aqui o Boletim Fox. Para 2025, a expectativa está aqui, 3,50%, aqui neste ponto. Então, é isso que eu estou utilizando aqui. Mantive o mesmo risco país, por quê? Esse ponto amarelo do risco país é aqui neste ponto que entram as demais discussões. Então, taxa de juros livre de risco dos Estados Unidos, ok. Isso aí a gente já viu. Expectativa de inflação, a gente já sabe de onde tirar. O risco país entra as demais discussões. Que discussões eu estou me referindo? As discussões políticas, a política fiscal. Como é que o nosso governo tem lidado com a questão de gastos públicos, arrecadação, impostos? Qual que é a meta para o nosso superávit ter ou não superávit, ou zerar o déficit nesse ponto? Então, aqui nesse ponto amarelo, envolve muito o fator político, certo? E aí, claro, a gente não tem como saber se vai melhorar ou se vai piorar. Mas o fato é que, se concretizando isso e mantendo esse risco país, expectativa de redução de Selic, fechando ali dezembro de 2025, perto de 9%. Essa é uma expectativa bastante significativa, mantendo a nossa inflação controlada. E o grande ponto é, a nossa política monetária desse ano, apesar de ter sido uma política monetária que foi profundamente criticada pelo governo, o presidente Lula, principalmente o presidente Lula e os seus apoiadores mais próximos ali, criticaram muito a conduta do Banco Central. O ministro Haddad foi mais cauteloso nesse aspecto, essa é a verdade. Mas a política monetária adotada pelo Banco Central é também e principalmente responsável pela queda da nossa inflação. E agora a gente tem a junção de bons fatores. A nossa inflação controlada, os Estados Unidos reduzindo sua taxa de juros, como a gente viu. Então a gente tem uma margem para reduzir a nossa taxa Selic, não com segurança, mas com condições macroeconômicas para isso. Não derrubar a taxa simplesmente porque a gente acha que tem de derrubar. Mas todo o cenário macroeconômico está desenhado para que a nossa Selic continue em queda. Talvez acelere um pouco mais a sua queda, ou seja, talvez caia com uma velocidade um pouco maior. E como você que me acompanha aqui provavelmente sabe, quando a Selic cai, o capital fica mais barato, fica mais fácil para a gente investir em produção, gerar emprego, gerar renda e tudo mais. Então para a economia aquecer, a redução da Selic é importante. Então mais uma vez, a despeito de todas as críticas que foram feitas pela política monetária deste Banco Central, nosso, o fato é que a política monetária do Banco Central termina 2023 cumprindo o seu objetivo que é trazer a inflação para o centro da meta. Este é o fato. E o fato é que agora com a inflação controlada e com o cenário macro favorecendo, a gente pode ter 2024, 2025 em um cenário de redução de taxa de juros sem impulsionar, sem pressionar a nossa inflação e isso é muito bom. Então até para a gente olhar, então eu quis desenhar nesse slide para que você entendesse esta expectativa, mas agora eu quero mostrar uma outra ferramenta que ela é interessante para você acompanhar a expectativa de juros no futuro. Eu já falei aqui nesse canal algumas vezes, eu vou entrar aqui nesse site que é o Trading View, que é um site de gráficos, bem completo, acho que todos os gráficos que você possa imaginar de mercado tem aqui, tá bom? E eu já tenho aqui uma lista que eu deixo de juros futuros, que eu gosto de acompanhar como é que andam os juros futuros. Então o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar este aqui que é o DI, que vence em janeiro de 2026. Vou abrir este gráfico, que o juros hoje está em queda, muito por conta da fala do Jerão Paulo que eu acabei de colocar aqui para você, então sim, o juros no Brasil está caindo e aqui o que a gente tem é a expectativa do mercado em relação aos juros futuros. Olha que interessante que eu quero demonstrar para você. Olha, esse contrato que você está vendo aqui na tela é um contrato que vence em janeiro de 2026. Primeiro de janeiro de 2026, o mercado hoje está precificando uma taxa DI, uma taxa Selic Over, lá em janeiro de 2026, acumulado no ano, em 9,6. Como você pode ver aqui, deixa eu só pegar uma coisa para eu deixar mais perto aqui. Em 9,6, é isso que o mercado está projetando hoje e está negociando juros no futuro. Primeiro de janeiro de 2026. No nosso exercício simples aqui, deixa eu colocar aqui na tela, isso aqui é dezembro de 2025. Então, segundo essa expectativa simples que eu fiz para te mostrar a composição da taxa de juros, terminamos o ano de 2025, ou terminaremos o ano de 2025 com a taxa de juros perto de 9. O mercado hoje está negociando quanto? 9,63. Então, eu quis te mostrar isso para dizer que esse modelo simplificado que eu trouxe aqui, que ajuda você a entender a composição da taxa de juros, óbvio que é um modelo simplificado, óbvio que é um modelo que a gente tem de olhar mais profundamente cada uma dessas variáveis, a gente tem de olhar mais profundamente, por exemplo, a expectativa do risco país, porque aqui eu estou usando o risco país de hoje, eu não estou usando o risco país em expectativa, tá? Mas, mesmo sendo um modelo que precisa, que pode ser aprimorado, porque aqui é um modelo didático, simples, para que você possa entender a taxa de juros, ele se prova verdadeiro, por quê? O mercado está operando perto disso, olha o mercado operando em 9,6 aqui, olha quanto que a gente trouxe aqui de expectativa, 9,05. Se eu quiser olhar para janeiro, né, dezembro de 2024, vamos pegar um outro contrato aqui, a gente vai pegar o que vence em janeiro de 2025, mercado operando, o de janeiro de 2025, a 10,08, como você pode ver aqui, ó, tá? No nosso modelo aqui, o mercado estaria operando em dezembro de 2024, a 10,5, então a gente sempre chega por aproximação. Então, está aí um jeito para que você possa entender do cenário macro, quanto que o cenário macro vai impactar no nosso dia a dia aqui. Conta aqui para mim nesse vídeo, nos comentários, se você já sabia dessa composição da taxa de juros, se você já sabia onde consultar e como acompanhar essas perspectivas. E quero saber qual é o seu sentimento em relação à nossa economia para os próximos anos. Você acha que a Bolsa, que agora está dando um... Estou gravando isso aqui em dezembro de 2023, né? A Bolsa está dando um rali, subindo bastante, o dólar está caindo. Você acha que a Bolsa vai continuar subindo em 2024? Você acha que a nossa economia vai crescer? Vai ser muito legal a gente debater aqui. Eu, pessoalmente, confesso que dado todo o cenário macro que a gente está vendo, parece que os ventos estão favoráveis ao Brasil. Se esse vídeo fez sentido para você, se você conseguiu se aprofundar, não esquece de checar se você está inscrito ou inscrito aqui nesse canal. Aqui eu ajudo você a ser um profissional de mercado financeiro completo, porque aqui eu ajudo você com as principais certificações do mercado financeiro e também eu ajudo você com aulas como essa, para você se aprofundar, entender do mercado para valer. Fechado? Se inscreve no canal, deixa um joinha e coloca a sua percepção sobre a nossa economia. Vai ser muito legal a gente debater. Te vejo no próximo material. Tchau.